Música Sociedade Civil contra Subsídio Transporte no Subsídio Saúde, deputado Sira. Sociedade Civil contra Subsídio, deputado Sira, Tamba Povo Timor-Leste, Senafat, em Haleric, na Estrada, Bemos, Educação Saúde, Agricultura no Selucan. Também a Sociedade Civil aceita o Plano Parlamento Nacional, Nian, nem bem aprova subsídio transporte no Saúde, para deputado Nenul Ressin Lima. Sociedade Civil, suzerba a Presidente da República, José Ramos Horta, atual fiscalização, molo promulga o projeto de lei nº 4,6, terceira alteração, lei Estatuto, deputado Sira, nian, nº 5,2004, lei Estatuto, deputado Sira, nian, nº 5, barra 2004, 5 de Mayu. Notas que lá aceita o projeto de lei nº 5,7, deputado Sira, ralo, lheu com nova atribuição, subsídio para o aspecto de saúde no transporte. Também a noite, até o tempo, agora, Itaí é desafio para que nº 5,7, a povo enfrenta, e lá merece que lá do Natal, se deputado Sira, bele, aprova, botruma nº 5,7, benefício para Sira. Também a noite, até a situação atual, relação com o Itania, setor de saúde, agricultura, infraestrutura básica, educação, e a limitação barra que é Itaí precisa, e o Osang Natal, para melhorar o desafio Sarné, para a bela boa oportunidade, para o cidadão de Tomac, lhe lheu para Itania, o Ancira, bela oportunidade, para o serviço público, de Aclio, lheu para acesso à educação, na conectividade russa nacional, para o município de Itaí, que bele, assegura, e tenha atendimento público, para o atendimento público, bela lá, rodeia aquilo. Então, lá aceita, até vez, que ataca, deputado Sira bele, aprova, a atribuição, para subsídio, para lei, subsídio, para saúde, no transporte, ninho. Terminologia, subsídio, ne, refere, para a manoebeca vulnerável. Também a manoe, que tem aí, deputado Sira, ela também, categoria de vulnerável, Também, é a condição, na toa, fula, fula, na beca, velhinha, assim, vai ser, vencimentos, na beca, na toa, na beca, na vida, e, sei lá, na loja, tenkena, a porção, vai ter, pobo, se, na beca, atenção. Subsídio, para saúde, eu, tinha tempo, nessa, hospital, clínica, postos, saúdo, na beca, la, aí, moro, medicamento, saúdo, na beca, la beca, la beca, facilita, a minha agência, cata, e, cus, liu, ame, husu, anai, presidente da república, o de bele, usa, nin, e, competência, tomak, a tobele, la bele, a promulga, a gaveta, a projeto, lei, da neva ira, se, a submete, para, presidente da república. Diretor Lutahamutu, considera, la justu, no husu, presidente da república, a tobe, a projeto, lei, referem. Goberno, hallo, baya, den, zero, se, saut, lei, puxa, saut, ele, teina, cotu, emma, naim, tolu, hetan, mora, dada is, 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 nain, tolu, neta, ambulas, laber, thola, a la, da, antau, teke, thola, nail, roba, naim, maifal, tule, e, detan, naim, maim, roa, mata, consegue, saut, tamba, saida, it, e como é que tem? Fale com oxigênio, mas caro em lugar, não é só que o governo está imposto para o atendimento, tem que ir para o município para o atendimento. E não é problema, porque não tem como se tem ação. E não é assim, não é assim, não é assim, mas não é assim, mas não é assim, mas não é assim, mas não é assim. E então, não é assim, ... 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 A senhora, a senhora, não é? A senhora, a senhora, se considera que a senhora é vulnerável. para subsídio transporte no Saudi durante 15 de novembro. Equipe cobertura, ZMN.